Olá amigos, já estamos de volta, é rapidinho mesmo, aqui entrevistando o sócio fundador do Instituto Viu Segredo, o terapeuta Darcio Cavalini. E o segundo livro que ele publicou foi Fé, Esperança e Compromisso. Fala um pouco sobre essas qualidades, fé, esperança, compromisso. Isso aí é uma história, também verídica, de uma menininha que desencarnou aos 7 anos de idade, ela era filha única e neta única dos dois. Portanto, era o centro das atenções da família e com a morte dela veio o pânico, o desespero na família, que depois do sofrimento acabaram reencontrando o equilíbrio, através de conhecer a espiritualidade, o porquê de ter desencarnado, através da comunicação dela mesmo, através do avô, ela passou a se comunicar com o avô, que era um descrente, e passou a juntar de novo a família. Olha só. Muito interessante. E uma das qualidades aqui que é imprescindível para quem desenvolve também essas questões espirituais, que é essa questão do compromisso. Porque muita gente fala assim, ah, entendo, compreendo as coisas, mas e o compromisso de você colocar aquilo em prática, em ação, realmente, na prática, a parte espiritual, né? É que, como é vendido a ideia do médico que frequenta a casa espírita, olha, você tem que trabalhar, você tem, se você não tiver, fica ameaçando. E compromisso, na verdade, é consigo mesmo, né? Porque quando você encontra a alegria de fazer, o prazer que é você desenvolver sua espiritualidade, seu lado espiritual, esse compromisso é uma brincadeira, eu considero uma brincadeira, eu não trabalho, eu me divirto. Eu me divirto. É muito bom isso aqui. Não tem um esforço quando você ama o que faz e faz o que ama, né? Mas é simples de entender, até meio lógico, você está lá no mundo comercial, lá na Avenida Paulista, no Wall Street brasileiro, né? Você está pensando em número, puta, inflação, o ministro que está aí agora, o cara que sai, não sai, volta e rouba e desrouba, é só pepino, né? Você chega aqui, você está ligado só à espiritualidade de gente boa, só mestre, putz, é bom barato. Que beleza. Tranquilo, né? É verdade. E esse é outro livro, o Retirante. O Retirante é a história de um nordestino, como muitos brasileiros que vieram para São Paulo tentar a vida muito jovem, acabou se enfiando no mundo da construção civil, acabou se tornando um dos maiores empresários da construção civil, e aí teve seus desequilíbrios por causa do excesso de dinheiro, não sabia o que fazer com o dinheiro, teve uma desavença muito séria com o irmão, tem morte envolvida, enfim. Para depois se reequilibrar encontrando exatamente o conhecimento da espiritualidade, que na verdade é o autoconhecimento. Sim, sim. Uma coisa bem interessante nesse que você está falando, que é a das pessoas que vêm de outros estados, os imigrantes também, tem várias histórias de sucesso no sentido, né? Eles são muito disciplinados para realizar as coisas. E nesse caso essa história conta exatamente a história desse empresário, um jovem que sai de lá do sertão, né? E vem para cá e ganha a vida, e ganha o dinheiro, acaba, o poder que o dinheiro traz, acaba fazendo a cabeça, né? E aí veio o sofrimento, o desequilíbrio, para aprender o que? Aprender por que veio nessa encarnação se tornar um empresário com a característica, com a capacidade de reunir dinheiro. O que fazer com esse dinheiro? Porque dinheiro, na versão do ser humano comum, né? É o poder. E não pode ser assim, dinheiro é mercadoria de troca. E isso que o empresário tem que aprender. Então tem muitos empresários que às vezes apanham muito, que do nada a empresa vai indo bem, aí de repente do nada, começa a receber cheque sem fundo, o concorrente faz o preço pela metade, enfim, e os negócios acabam de uma hora para outra, chum, declinando. Não entende por quê? Porque pessoalmente tem uma lição para ser aprendido, o que eu faço com esse poder que eu conquistei aqui? O que eu faço com isso? Simplesmente você é o imperador nesse meio? E um dos programas anteriores, tivemos um participante, que grande empresário que veio aqui, falou uma coisa interessante, que eu vou pedir a sua opinião. Ele disse que antigamente na história, as pessoas procuravam muito o líder religioso, aquele que era o líder religioso, que era o top de linha naquele momento. E ele disse que agora, no momento atual que a gente vive, e tem até a ver com essa experiência de mudança que acontece no mundo, o que vai ditar o processo evolutivo do planeta é como esses líderes empresariais, que geram também outros tipos de riquezas, causando a espiritualidade com o material, vai desenvolver. O que você acha dessa ideia de um empresário que também lida com essa parte espiritual aí? É, ele está correto, né? Porque na verdade, a transformação do planeta só é possível a partir da transformação das pessoas. Quando você muda o seu padrão vibratório, seu padrão energético, você muda o seu ambiente. E da forma que nós estamos sendo conduzidos, politicamente, economicamente, não está dando certo. Então, a forma que está demonstrada, que os políticos e os religiosos não deram conta do recado. Então, tem que surgir uma nova ideia de economia, política e religião. E essa nova ideia só pode ser absorvida por quem esteja neutro e ao mesmo tempo integrado a tudo isso, que é a pessoa que é o empresário. Desde que ele aprenda a entender o seu verdadeiro papel como empresário. Por que que nesta encarnação ele é um empresário? E não é um técnico, não é um médico, não é um político. Por que que ele é um empresário e tem sucesso? Por que? O que que ele está fazendo aqui? Ele é o transformador. Aí são a geração da nova era, né? Que são chamados de índicos, cristalinos, né? Porque dentro dessa geração da nova era, os seres iluminados, não são iluminados, mas são seres mais evoluídos, né? Que a média dos encarnados do planeta, são seres que vêm cada um com uma missão. Vêm o curador, vem o empreendedor, vem o ensinador, né? E vem o empreendedor. É isso que vai construir o mundo, né? Ele ficou com a nova forma do mundo, porque já está provado que o dinheiro como está, a religião como está e a política como está, não funciona. Mano, nós estamos no caos, nós estamos matando o planeta. Tem que matar essas fases para vir uma nova fase, que seja tudo junto como era no princípio, na Grécia, que terapia envolvia tudo, envolvia geometria, medicina, química, era tudo filosofia. Aí o mundo foi se modernizando e, por uma questão até de controle absoluto mesmo das mentes, do ser humano, que é um capítulo à parte, que a gente pode até falar sobre isso, foi necessário, é importante para esses seres que comandam isso tudo, subdividir cada um e ir para o detalhe. Então, o que se chamava filosofia, que era tudo, foi subdividido. Então, aquele que conhece o corpo humano não sabe nada de matemática. Aquele que conhece de construir um prédio não sabe nada do corpo humano. E cada vez mais detalhista. Você pega casos de médico que tem... Eu vi uma vez um oftalmologista, um médico formado, que tinha uma pessoa, tendo uma crise, passando por um infarto na frente dele, e eu não soube o que fazer. Impressionante, o cara é um médico. Por quê? Detalhista, mas é uma sumidade em olhos. E qual o interesse disso? Para que a gente não conheça o todo. Porque o que nós temos que voltar a ter é alguém que aglomere isso tudo, política, ciência, religião, que seja uma coisa só. Porque todos nós somos seres humanos. O conhecimento mais integrado, e não aquele só de cabrecho, só enxergando, só aquilo que está à sua frente. Só o detalhe. Só o detalhe. E quando você está no detalhe, você perde a noção do todo. E esse é o problema da humanidade atual. Isso. E nós, renascemos... Renascemos. Essa história é interessante. Foi essa casa espírita onde eu me desenvolvi, que é o Centro Espírita Caminho de Damasco. O então presidente, Benedito da Silva Salgado, ele desencarnou enquanto presidente. Aliás, pai da moça, que é a Mércia Salgado, a quem eu devo muito também, agradeço, pela oportunidade que ela me ofereceu de conhecer a mediunidade. e ele desencarnou enquanto presidente dessa casa espírita. E seis meses depois, ele começou a me cutucar para escrever esse livro, contando exatamente a passagem daqui para lá. Porque, na verdade, a morte é uma passagem, né, de uma dimensão para a outra. É um portal. Mas só que você tem toda uma preparação para deixar todos os seus laços magnéticos do lado de cá para atravessar esse portal que é elétrico. E ele conta aí, conta em detalhes como é que isso se processa. Uma primeira fase que ele foi ter presidente de casa espírita, o cara vivia isso. Mesmo assim, ele teve uma equipe que o recebeu, teve que levar ele para a praia para pegar um pouco da maresia para se restabelecer. Depois, teve a segunda fase de tomar suquinho. É interessante o livro. Que legal, muito bom. Esse processo, que é esse processo de passagem, é um processo que até hoje mexe com muita gente. É porque todo mundo tem medo da morte. E é uma forma de saber, né? Isso aí. De conhecer um pouquinho mais, né? É uma coisa bem interessante, né? Depois que você passou dessa fase, como é que foi essa sua mudança de transitar? De uma ligação com o centro espírita, com o dogma? E para uma outra visão, vamos dizer, mais holística ou mais da Grécia, como você comentou há pouco. Bem, Astin, eu sempre fui um empresário. Eu, com 15 anos de idade, eu já tive meu primeiro negócio. Então, eu sempre fui um cara muito atirado, né? Então, quando eu fui participar, por exemplo, de casa espírita, dessa mesma. E o próprio Salgado, eu não batia muito com ele, não. Mas, não, porque eu queria agilidade. Meu negócio era uma forma empresarial de fazer as coisas. Vamos fazer distribuição de cesta base. Então, vamos regimentar, pum, 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 marketing em cima, né? Vamos fazer mil cesta base. Você vai ficar 50 anos, né? Eu era assim, né? E eu era muito brecado na casa espírita. Sempre tive muitas dificuldades com isso. Então, eu acabei sendo, na verdade, convidado, literalmente, a se retirar mesmo, de três casas, né? Então, aí, ao último, eu desisti. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Mas, parei, paro, eu não, então, essa analisão não me serve. Eu estou sempre errado, está todo mundo certo e continua mesmo. Isso, tem pessoas, eu ouvia pessoas que frequentavam a casa há 20 anos, 30 anos, e você ia perguntar para o cara, é, está indo, vai lá, toma um passezinho. Pera, agora, agora. Naquela dificuldade, no sofrimento. Para quem divulga a palavra de que você tem que fazer a reforma íntima, eu sempre dizia, eu brincava sempre com esses caras, tem que fazer a reforma íntima, me dá um empreiteiro, um pedreiro que faça essa reforma para mim, eu vou contratar na hora, pô, então, né? E aí, não foi muito aceito, não. Como eu levava, assim, aí é que eu defini que eu deveria ir para o lado científico mesmo, do trabalho espiritual. Porque eu decidi que religião não era o meu caminho. Então, olha isso. E aí eu fui para o lado científico, fui estudar. Foi estudar. E a gente vai entender e compreender um pouco esse espaço do estudar, e dessa questão de você ser um empresário, dessa questão também de abrir os horizontes para outras técnicas que têm comprovações científicas e que ajudam o ser humano, nos dois próximos blocos aqui do programa Consciência Próspera, aqui com Darcio Cavallini. A gente volta já, já. Transcrição e Legendas Pedro Negri